Fala, galerinha do YouTube! Beleza! Que vendência, cara! E aí, vocês estão bem? Como vocês estão? Não! Como você sabe, de costume, sábado a gente faz aquele vídeo que a gente gosta muito, adora o que aconteceu comigo. E hoje estou cansado de fazer vídeo de pai, de mãe, que ó, só que é só a gente que toma fumo. É, realmente. É só eu e ela que toma fumo? Não, e eu tomo bem mais, com toda certeza. Mentira! Então no vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? Eu resolvi pegar um vídeo aqui, que agora quem vai tomar o fumo vai ser a Maria Elisa. Fudeu de vez! O título do vídeo é Fiquei milionária e eu não disse nada para a minha família. Para a minha família? Pobre! Gente, desculpa eu guardar esse segredo, mas eu sou milionária. Eu sou rica! E é isso aí Brasil, vamos começar o vídeo já, sem mais delongas. E antes de tudo, vai largando aquele joinha aí, que é muito importante para a gente. Larga o joinha, se inscreve no canal, ativa a notificação. A gente está com um canal novo de shots, que seria só aqueles vídeos curtos, para não deixar que pulir esse canal, entendeu? Então a gente vai colocar esses vídeos curtos em outro canal, só especificado para vídeos curtos, beleza? Então o link está na descrição, corre lá e segue. E bora para o vídeo, beleza? Vamos lá. Partiu. Partiu. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Oi galera. Oi. O meu nome é Camila e já faz uns anos que eu fiquei milionária, mas eu tive que esconder a grana da minha família que era bem pobre. É, a minha família era pobre, mas o meu pai não queria que a gente fosse uma família que recebe bolsa alimentação do governo. Então a gente era uma família do trabalho infantil, todo mundo do meu. Meus pais, meus irmãos e eu. Enquanto outros adolescentes estavam em festas depois da escola, eu lavava o banheiro de outras pessoas para poder colocar comida na mesa. Ou ajudava os meus pais na loja. Foi o ano que eu me formei e eu conheci o Marcos. Ele foi o meu primeiro amor. Ele também estava no clube de debates e a gente combinava muito. Um dia ele me parou quando a gente estava saindo da aula e disse Olha, eu vou dizer isso de uma vez. Eu gosto de você. Eu ainda lembro do meu coração palpitando. E lembro das minhas mãos que não paravam de tremer. Aí nós logo marcamos nosso primeiro encontro. Marcaram um dente. Marcaram um dente, pessoal. Mas eu estou até vendo alguma dessa história. Coitada da criança. Que criança? Coitada da criança não. Coitada dos pais que são pobres e colocam fio para trabalhar. Tem que colocar mesmo. Maria Elisa! Ó, seu turno vai começar daqui a pouco, viu? Lá na fábrica. É, lá lá. Lavar o banheiro, lavar a louça. Já lavou. Agora vai lavar a roupa e vai guardar. Já estendeu roupa a Maria Elisa hoje. Ela está prendada. Não sei o que está acontecendo com ela. Você não viu o quarto dela tudo bagunçado. É a prendação. É a prendação. Coitada. Voltando para o date da nossa... Como que é o nome dela? Camila. Camila. Para o sábado. Estava arrumada. E eu estava muito feliz. Eu estava ansiosa para o meu primeiro encontro da vida. Mas eu estava arrumando. Aí eu voltei para a casa. O meu pai estava xingando pela casa sem parar. Ele não explicou direito, mas a gente ia perder a loja. O que significava que todo mundo ia ter que trabalhar em dobro. Eu perguntei com jeitinho para a minha mãe se eu podia ter pelo menos um sábado livre. Nossa, ela já teve... A cara dela ficou vermelha de raiva. Então você quer que a sua família passe fome o dia todo para você ficar se esfregando num cara? Gente, a mãe ia falar barra. Eu acho que aquilo foi ouvido pelo bairro todo. Eu tive que cancelar o meu encontro com o Max. E depois tive que cancelar de novo e mais uma vez. Aí um dia eu estava voltando para casa, toda suja, suada, feito um porco e muito cansada, quando eu recebi uma mensagem. Foi mal, Camila. Mas acho que eu não posso estar num relacionamento com uma pessoa que eu nunca vejo. E foi isso. Esse foi meu primeiro relacionamento. Sem encontro, sem beijo, sem nenhum agarramento. na biblioteca da escola. Agarra-me. Mas o meu sofrimento não acabou por aí, não. Os meus pais me disseram que se eu quisesse ir para a faculdade, eu teria que pagar por tudo, sozinha, e ainda ajudar eles. A gente tinha a mesma conta no banco, para que eles pudessem supervisionar os meus gastos. E ainda ajudar eles. Eu sabia que tinha tudo para dar errado. Mas eu concordei. A cara ficou rica. Eu só ia para casa no final de semana. Ela começou a vender teto. E o meu pai dizia, parece que você está gastando demais na cafeteria. Eu pensei que eu ia ficar doida, mas aí começou a acontecer um monte de coisa e a minha vida mudou completamente. Era a festa de aniversário de uma amiga. Eu estava dançando, meio bêbada e toda alegre, quando alguém puxou a minha mão. Era o Max. Ele parecia muito feliz em me ver. A gente estava rindo, como antigamente, e eu pensei que essa seria a minha segunda chance com ele. Mas aí uma garota apareceu do nada e o Max disse que era a namorada dele. Ela ficou me medindo. Apontou para os meus brincos e disse que tinha adorado eles. De vez em quando, eu fazia umas bijuterias para mim mesma, porque eu não tinha condições de comprar na loja. E aí a menina pediu para eu fazer para ela também. E eu senti que aquilo tinha tudo para dar muito certo. Uns dias depois, eu vendi uns brincos para ela. E aí, depois de um tempo, ela me avisou que as amigas dela queriam comprar umas bijuterias também. Quando eu vi, eu já estava fazendo as bijuterias todas as noites e ganhando uma graninha boa na faculdade. Foi quando a namorada do Max, a Jane, me sugeriu para que eu abrisse um negócio de verdade com aquilo. A gente se organizou e já tínhamos conseguido até uns investidores para montar uma loja online quando eu resolvi contar as novidades para a minha família. E aí, eu estava conversando com a minha irmã em casa e foi quase como levar um tapa na cara. Sabe, ela me contou que a minha mãe e os meus irmãos tinham simplesmente resolvido parar de trabalhar porque eu estava ganhando o suficiente para pagar por tudo. Enquanto eu tentava conciliar os estudos, o trabalho e os negócios, os meus pais resolveram a partir daquele dia que eu seria a provedora da família. Foi quando eu resolvi ter uma vida dupla. Depois de uns três ou quatro meses, o meu negócio estava bombando. Até algumas celebridades estavam comprando os meus brincos e colares. Eu tive que contratar mais funcionários e estava trabalhando o dia todo. Eu estava ganhando milhares, dezenas de milhares e depois milhões. Mas eu tive que ficar fingindo na frente de todos da minha família. Eu abri uma conta separada e eu só colocava um pouco de dinheiro na deles para que eles pensassem que eu estava ganhando o salário mínimo. Aí, um dia, eu recebi uma mensagem da minha irmã dizendo que eles queriam vir me visitar. Eu dei uma olhada no meu apartamento daquele tamanho e eu sabia que aquilo não ia enganar ninguém. Então, eu fui procurar e eu encontrei um lugar sujo, com um colchão no meio da sala e um encanamento que mal funcionava. E eu me mudei para lá no mesmo dia. Então, agora eu era uma empresária com um projeto de um milhão na mão, tendo que viver como um rato. Antes deles virem, eu tive que doar a maior parte das minhas roupas e coisas mais caras. A única coisa cara que sobrou foi o meu computador e... Bom, as bijuterias. Quando eles chegaram na minha casa, eu fui preparar um café bem simples. E eu pensei que estava tudo indo bem quando a minha irmã viu um monte de bijuterias em cima da mesa. Eu vi isso na internet, ela disse. Elas custam caro pra caramba. Nossa, mano. Mas o que também a vacilona vai catar todas as bijuterias e colocar em cima da mesa? Não. É claro. Eu tentei dizer que tinha sido um presente, mas a minha mãe insistiu que eu desse pra ela pra poder vender e tirar o dinheiro daquilo. E aí, agora eu estava vendendo as minhas bijuterias na minha própria loja virtual e a minha família também estava vendendo pelo ebay. Depois de quase uma hora, eu pensei que tinha acabado. Mas no dia seguinte, a Jane, namorada do Max, veio falar comigo. Ela viu umas peças da coleção nova na internet e disse que ia processar aquelas pessoas. Eu estava quase arrancando os cabelos. A minha empresa queria processar a minha própria família. Como que o pé aqui está com roupa, sendo que ela está de short, Marcelo? Foi o editor que deve ter... A pessoa que desenhou que desenhou errado. Oh, meu filho, dá uma... Amor, às vezes é a meia calça. Como? Sendo que na outra perna não tem e aqui já está a minha própria família. Como assim? Eu ainda estava conversando com ela quando a minha mãe começou a me ligar sem parar. Eu atendi a ligação e ela estava gritando, furiosa. Que tipo de mercadoria é essa que você deu? Você está roubando? Eu criei uma criminosa, é? Eu disse que eu ia dar um jeito e desliguei. Eu estava deitada naquele colchão velho e manchado, chorando, sentindo o peso do mundo nas minhas costas. O telefone continuou tocando, mas eu parei de atender. Eu estava cansada demais. Daí, eu senti uma coisa fofa, bem na minha bochecha. Eu sorri um pouquinho antes de abrir os olhos e ver que... Era um rato! Um ratão enorme! Bom, aquilo me trouxe para a realidade. Eu resolvi ligar para minha mãe e contar tudo. Só que já era tarde demais. Quando ela atendeu, o tom de voz dela tinha mudado. Eu te vi, ela... Vixe, agora a mãe dela descobriu. Agora eu não sei se... O que é pior, ela descobrir pela filha ou descobrir por outras pessoas? O que você acha que é pior? Hum, já está tudo ferrado, meu filho. Para quem está todo cagado, o peidinho... Peidinho é louco. É, realmente. Vamos ver o que a mãe dela falou. Eu vi uma entrevista sua na internet. Você é gananciosa e egoísta. Eu não consegui ficar quieta. Por um momento, eu tive vontade de me desculpar, mas eu não consegui. Eu fiquei com muita raiva na hora. Eu xingou ela pra caralho. Eu disse pra ela calar a boca por um minuto e me ouvir bem. Eu falei que eu estava cansada de tantas responsabilidades. Como eu tinha crescido infeliz. Como tinha sido injusto pra mim que eu nunca pude brincar com as outras crianças ou até mesmo ter amigos. Ela desligou na minha cara e eu tinha certeza que aquilo não era nada bom. Mas a vida ainda tinha algumas surpresas pra mim. Eu recebi uma mensagem da Jane dizendo... Escuta, vê se aproveita um pouco a vida pra variar e seja feliz. Eu não entendi o que ela quis dizer, mas na mesma hora, tocou a campainha. E quando eu abri a porta, eu vi o Max parado bem ali. Com flores. Quer saber? Se você quiser ser só minha amiga, pra mim tá tudo bem, viu? Ele disse. Aí eu pulei nos braços dele e a gente se beijou. Terminou com a mulher? Meu primeiro encontro com o Max. Num colchão sujo, com o meu mundo inteirinho desmoronando e um rato correndo enquanto a gente se abraçava. Eu acordei naquela manhã exausta de tanto chorar e eu atendi outra ligação da minha mãe. Eu tava pronta pra ela me xingar mais, mas eu acabei ouvindo a coisa mais surpreendente que eu já tinha ouvido na minha vida que foi. Desculpa. Ela só disse, desculpa. Uma hora depois, eu peguei um ônibus, voltei pra casa e ficamos abraçadas por umas quatro horas seguidas enquanto a gente chorava. Finalmente, eu resolvi as coisas com minha família. Todo mundo era culpado por não dizer como tava se sentindo de verdade e por deixar a raiva nos separar. Eu concordei em emprestar dinheiro pra eles recuperarem a loja e começarem a se sustentar sozinhos. Aí, do nada, eu consegui tudo. Carreira, família, amor e amigos. Tá, eu sei que é meio esquisito, mas eu tenho que agradecer a ex-namorada do meu namorado que decidiu apoiar outra garota em vez de ser mesquinha e tentar me derrubar. E, de certa forma, eu me sinto feliz por ter passado uns maus bocados. Sabe, porque não poder comprar a vida que eu queria me fez aprender muito a criar a vida que eu quero. Gostei da história. A história foi num final feliz. É, teve um final feliz a história, pessoal. Gostei também, achei bem produtiva, né? Mas aí tá aí, ó. Você fica com esse conselho pra sua vida. Não seja mesquinha com as... Novas namoradas do seu ex. Não era isso que eu ia falar. Não, qual que era o conselho? Eu ia falar que o conselho é você esconder dinheiro da sua família. Brincadeira, brincadeira. Não, o conselho é sempre ter todo o seu dinheiro para seus pais. É isso aí, você escutou, né, filha? Escutou? Não. Acutou? Não acutou? É? Não acutou? Não acutou? E é isso aí, Brasil. E assim a gente vai finalizando mais esse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho de notificações, tá? Que assim você acompanha os vídeos. Olha a unha da Maria, que fofinha. É muito fofinha. É muito fofinha. É muito fofinha essa minha filha. E é isso aí, Brasil. Assim a gente finaliza. Aí, peraí. Ah, é?